Hello meus amores, tudo bem? Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e essa aqui é a segunda parte do vídeo Erros que todo fotógrafo iniciante comete. No outro vídeo a gente já falou sobre 4 erros e agora a gente vai continuar e falar de mais 3 bem importantes pra você consertar aí caso você esteja cometendo esses erros com coisa que não precisa, né? Afinal eu tô aqui pra te ajudar a viver de fotografia então a gente consegue corrigir todos esses erros, beleza? O quinto erro nessa continuação é não entender como funciona o White Balance O White Balance é o que ajusta a temperatura de cor nas suas imagens e você precisa ajustar isso na sua câmera no momento de fotografar pra você conseguir um visual que tenha a ver tanto com o local que você tá fotografando quanto com o seu estilo de fotografia, com as cores que você quer ter no seu resultado final O White Balance ele te permite configurar a temperatura pra não ter imagens completamente azuladas ou completamente amareladas sem necessidade porque muito provavelmente dessa forma extrema não vai ficar legal e ainda vai te dar muita dor de cabeça na edição Ele também é importante pra que você saiba ajustar as cores das fotos em momentos de luz ruim Às vezes você fotografa em um lugar completamente amarelo com um teto de madeira que deixa sua foto completamente vermelha, quente mais do que o necessário, né? Se você gostar E se você dominar o White Balance você consegue melhorar essa luz desde o momento que você tá fotografando E aí você já consegue resultados melhores a partir dali e consequentemente pros seus resultados finais também depois lá da edição Sexto erro, não cuidar do horizonte das fotos Esse é um erro que com a prática você vai diminuindo porque o seu olhar vai ficando, graças a Deus, mais refinado Você vai observando mais os detalhes Eu, na verdade, podia nem citar ele aqui Mas eu acho que é importante falar sobre esse erro porque ao invés de você errar pra caramba entregar um monte de foto com o horizonte torto até você aprimorar o seu olhar você já começa a observar isso de hoje, né? Que é bem melhor Eu tento já fotografar com o horizonte certinho desde o momento ali do clique mas no momento do clique eu entendo que a gente tá concentrado ali no cliente nas expressões, na luz então o horizonte se torna mais um detalhe mesmo mas eu vejo muita foto editada, publicada e enviada pro cliente que nem depois na edição a pessoa teve o cuidado de ajustar o horizonte e deixar tudo certinho então talvez você esteja deixando passar esse detalhe tão importante pra estética da foto e a partir de agora é legal ficar de olho, tá? Na fotografia esse tipo de coisa chama muita atenção e chega a incomodar se não for a intenção da foto ter ali o horizonte torto e é importante falar que isso incomoda profissional pessoas que entendem quanto os leigos também então nossos clientes reparam foto torta por isso que é tão essencial que você preste atenção nesse detalhe e tente fotografar com o horizonte certinho e se no momento não sair certinho lembra de ajustar ali na edição, tá bom? Sétimo erro super comum mas que deve ser evitado é não auxiliar o cliente antes das fotos todo esse processo antes de uma sessão ou de um evento é super importante tanto pra que o seu atendimento ao cliente seja o melhor possível e pra que o seu cliente não tenha dúvida de nada porque você já tirou todas as dúvidas quanto pra evitar também qualquer tipo de desentendimento, falha de comunicação ou até mesmo problemas que poderiam ser evitados um exemplo que eu sempre dou nessa parte é de você ajudar o cliente com as roupas que ele pode usar num ensaio se você ajuda o seu cliente nessa parte a probabilidade de você ter um resultado melhor também é maior organizar as roupas auxiliar as cores que ficam mais legais pra deixar tudo em harmonia com o local e também entre as pessoas, né? se for um ensaio de casal, de família deles usarem roupas que conversem entre si orientar sobre tipo de sapato sobre maquiagem pra não ir com o tom errado tudo isso permite que você seja um fotógrafo melhor pro seu cliente tirando todas as dúvidas ajudando em todo esse processo e principalmente aumenta as chances de você ter um bom resultado e gente, a intenção de falar esses erros é pra que vocês corrijam, tá? e não pra assustar porque todos esses detalhes que te fazem avançar na fotografia principalmente esses erros eles podem ser aprendidos e treinados é só você se empenhar e eles podem ser aprendidos principalmente com quem já passou por isso ir com outros fotógrafos em trabalhos ajuda muito pra você ver como que tudo funciona na prática conversar com outros profissionais pergunta mesmo, não tenha medo e pra te ajudar com isso eu criei um curso online chamado Move que você acompanha vários ensaios meus na prática completos vendo toda a direção dos ensaios também a edição dessas fotos a seleção do que é enviado pro cliente ou não além de quatro módulos teóricos sobre luz, composição, equipamento pós-produção toda essa parte de preparação do fotógrafo e do cliente antes de um ensaio aqui na descrição tem o link pra você conhecer melhor o curso ver todas as informações e garantir a sua vaga também beleza? vai ser o máximo poder te ajudar a viver de fotografia melhorar o seu trabalho como um todo e te ajudar a não cometer esses erros beleza? beijo e eu te vejo no próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau